Olá pessoal, isso aqui é uma pazinha que eu faço de lata de tinta, lata de tinta de óleo Aproveito a lata e faço uma pazinha Aí coloco uma pintura dentro aqui, parafusadinho por dentro Cabo, envernizo o cabo Envernizadinho Faço uma dobra aqui, bem feita É um aproveitamento, né? Aproveito o cabo que jogam fora e a lata E vira esse apá muito bom aqui Está aí mais um projetinho que eu fiz aí Para vocês verem Alô galera, até mais